Então assim, ai eu não começo um novo negócio, ai porque minha família não ajuda, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso. Mas a pessoa não usa a própria criatividade, que Deus deu criatividade pra todo mundo, pra buscar soluções. 25 minutos de um novo dia que tá só começando, vou receber ela, a Meirica Mia. Ela já é de casa, né? Ela já vai chegando, já vai sentando, vai senta, senta então. Já sentei. Que beleza, já chega, já senta. Ai, já tô aqui, só faltou deitar. No anjo, tá tudo certo? Tudo, graças a Deus. Nossa, mas faz um sucesso essa menina, né? Psicóloga, teóloga, autora dos livros Motivação Sem Truques, Pílulas Mágicas para o Sucesso. Menina, tá fazendo sucesso com os seus cursos. Isso, graças a Deus, ajudando um monte de gente, ganhar coragem na vida, autoconfiança, se comunicar melhor. Você já tinha chegado a hora que eu tava falando com o Ailton sobre levantar essa cabeça e não se cercar de pessoas que só colocam você pra baixo? Ai, ouviu? Ouviu? Sim, sim, já tinha chegado. Já tinha chegado? Eu falo esse tipo de gente que fica disputando desgraça, né? Ah, meu Deus do céu. A minha desgraça é maior que a tua. Nossa, e aí fica aquela lamentação, aquela tristeza. Mas isso é um hábito mental. A pessoa, ela não faz por mal, ela faz porque ela acostumou a pensar desse jeito. Então, o foco dela fica sempre no negativo e é por isso que a vida dela não sai daquele mundinho. E esse é um problema, sabe, Dal? Porque, assim, hoje, com essa coisa da pandemia de todo mundo ter ficado em casa, a gente, não é a natureza do ser humano. O ser humano, ele vive pra estar na vida. Conforme a gente apequenou o nosso universo, o que que tá acontecendo agora? As pessoas estão com medo de sair de casa, estão com medo de enfrentar a vida. Então, hoje, a gente tá vendo muito, eu tô recebendo muita gente com essa queixa, que é a síndrome da caverna. Que é aquela coisa que você acostumou tanto ficar em casa e se sente protegido, que não quer ir pra trabalhar mais presencialmente. A pessoa marca, às vezes, um médico desmarca porque o caminho é diferente. Então, ela fica com medo, tem medo de assalto, tem medo de se perder, tem medo da vida. Entendeu? Então, assim, esse é um outro fenômeno que a gente tá tendo agora. E aí, a gente entra nessa vitimização pra justificar por que que eu não faço. Então, assim, aí eu não começo um novo negócio. Ai, porque minha família não ajuda, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso. Mas a pessoa não usa a própria criatividade, que Deus deu criatividade pra todo mundo, pra buscar soluções. Então, a pandemia que realmente mexeu com todos nós, pode, a partir de agora, ser, assim, uma espécie de muleta. Ou alguma coisa que a gente vai se apoiar pra dar desculpa. Perfeito. Ai, eu acho que eu não vou começar um negócio novo, não, porque esse negócio é a pandemia. O mercado não tá bom, isso, o negócio não tá bom. Ai, eu não sei se eu vou voltar pro trabalho, porque essa pandemia... Exato, tudo isso. Eu não sei se eu vou fazer novas amizades, porque essa pandemia... Isso, é tudo, é a pandemia. Tudo vai ser por conta da pandemia. Exatamente. Não que ela não tenha sido trágica, mas cuidado pra não... Não usar isso de muleta, exatamente. E tem gente que já está consciente de que isso já virou uma muleta. Porque uma coisa é quando você usa a muleta sem perceber. A outra coisa é quando você já se deu conta, que é o que tá chegando pros consultórios agora, que é... A pessoa já fala assim, gente, eu preciso voltar com a minha vida ao normal e eu não tinha tanto medo como estou tendo hoje. Hoje eu estou muito mais medrosa da vida do que era antes. Então a gente foi percebendo agora as perdas, sabe? Então assim, parece que foi uma proteção, mas na verdade isso nos acovardou perante a vida. E a coragem é uma virtude. Então assim, a coragem é algo que o ser humano tem que desenvolver todo dia. Porque a partir do momento que você deixa de alimentar a virtude, as ervas daninhas, que por exemplo nesse caso é o medo, ela vai crescendo. E chega um ponto que a tua vida vira só o medo e cadê a tua coragem na vida, cadê o teu enfrentamento, o teu propósito na vida. Você deixa de viver. Por medo de morrer, você tem medo, você se impede de viver. Entendeu? Forte, né? O que ela diz, né? Síndrome da caverna. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Então, e isso acontecia, essa síndrome já existia, mas a pandemia, ela trouxe isso à tona. Intensificou. Porque o ser humano não foi feito para ficar em casa. Todo dia você tem que sair. Quem que a gente prende? Prende bandido, né? Bandido fica preso ali por um castigo. Então, para o ser humano ficar preso, sem contato com as pessoas, isso para nós nos adoece. A gente vive dos outros, pelo contato dos outros. E é por isso que Jesus fala, enquanto tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque essa trindade mesmo, ela só acontece a partir de dois encontros, de duas pessoas, entendeu? Falando em coisas boas. Então, sozinho, o ser humano não cresce. E aí